Portanto, só vos posso agradecer, agradeço, claro, este nosso querido fotógrafo vilacondense que desta forma tão resiliente e tão assertiva tem contribuído de forma decisiva para que a fotografia em Vilaconda e na nossa cena cultural se tenha afirmado nos nossos equipamentos, nos nossos equipamentos municipais, isto também tem problemas difíceis, como também a pandemia, não é? Aí não se baixaram armas e quando se continua a lutar, quando se continua a lutar, claro, ao Joaquim Garrido também um agradecimento grande por ter, apesar das fotografias terem sido feitas na nossa rival Palma de Verzinho, conseguiu trazê-las aqui para a luta de conto, o que significa que de facto é um daquele vilacondense de Gema. Agradeço, claro, também a todos aqueles que contribuíram também de forma muito forte para que estes momentos possam acontecer. E por falar em fotografia, por falar em pandemia, eu tenho um momento que me marcou, que hoje me foi despertado, porque isto da fotografia, das conversas, destes momentos, tem esta coisa muito boa de nos despertar emoções. Falando perfeitamente de uma fotografia que a minha mulher, que é enfermeira, fez, pediu para fazer, naturalmente, quando trabalhava na urgência da unidade hospitalar da Póvoa de Verzinho, em momento de pandemia, e todos nós sabemos que estávamos todos em casa, estávamos todos cerceados dessa liberdade de que há bocadinho falava. Eu estava com o meu filho, que tinha dois anos na altura, portanto, eu estava em casa com ele, e quando a mulher manda a fotografia, completamente vestida, com aqueles fatos azuis, com aquelas máscaras, eu disse, Rafael é mamã, e ele desentou-lhe um pranto, porque aquela não era mamã. Mas aquela era mamã. Portanto, aquele momento marcou-me de forma expressiva. É uma imagem que eu mantenho e que tenho. Portanto, este também é o dom da fotografia, que nos faz memória, que nos marca naquilo que é aquilo que verdadeiramente somos. Não conseguirei esquecer, neste momento, a fotografia e a emoção me provocou. Portanto, em mim, como no meu filho, que se eu um dia voltar a mostrar, não tive coragem ainda de voltar a mostrar, mas foi um momento marcante naquilo que é motivo também desta exposição.